eita que molhou bastante pessoal olha aí a câmera eu acabei de tirar do teste que eu acabei de fazer pegou bastante chuva e a gente vai saber se essa câmera realmente aí a suporta água ou não esse aqui é o modelo P20 de apenas uma lente de 2 megapixels diferente daquele modelo que você vê ali no fundo que tem duas lentes então a gente vai fazer os testes para saber se presta ou não se você quiser saber mais sobre esse produto fica comigo até o final desse vídeo aqui Olá para você que acompanha o canal Igim Beleza meu nome é Diego Oliveira na tela para vocês e já tem um box dessa câmera que eu trouxe aqui hoje a câmera custou para mim aí 196 reais com 55 centavos e o dólar estava a 5,65 no dia hoje ela vai estar um pouco mais cara ela demorou aí 32 dias para chegar aqui para mim eu não sofri taxa dos correios nenhum tipo de imposto aí de importação esse modelo aí eu utilizo o aplicativo YCC365 Plus e ela tem as funções aí de auto tracking você pode colocar ela aí no ambiente externo tem controle PTZ luz LED para você enxergar colorido à noite tem infravermelho também tem duas luzes de alerta tem uma lente padrão aí de 3,6 milímetros sensor de presença conexão com Wi-Fi com 2.4 GHz aí e aceita cartão de 128 GB falando em cartão de memória para você aí que não quer utilizar o cartão de memória com medo de sua câmera ser roubada o aplicativo oferece aqui gravação em nuvem para você armazenar tudo pela nuvem aí pelos HD externo basta fazer a compra aí do pacote ela é bem parecida com aquela câmera que eu trouxe aqui no canal já faz algum tempo a melhor câmera que eu já testei vai ter link passando aí para vocês inclusive a câmera está ali no fundo para a gente fazer aí algumas comparações aqui a diferença desse modelo para aquele modelo ali do fundo é que essa daqui só tem uma lente então ela vai ter mais LEDs de infravermelho e mais LEDs aí de lanterna portanto não tem a opção de você fazer a troca da lente já que ela só tem uma e essa lente aqui não é ótica então ela é uma lente fixa de 3,6 milímetros não tirando aí de maneira alguma os benefícios que a câmera traz já que ela é bem mais barata do que a outra vou mostrar na tela para vocês aí o modelo atual essa que eu estou mostrando em vídeo ela está custando 222 reais com 47 centavos já com frete incluso eu vou deixar na descrição desse vídeo link de compra dela e também vou deixar o link de compra do modelo de duas lentes que está custando hoje 313 reais com 17 centavos talvez na data que você clicar aí no link pode ser que os valores estejam alterados estou falando aqui apenas como referência beleza pode estar mais alto ou mais baixo como você viu aí na no box do produto ela acompanha buchas e parafusos manual de instruções protetores do cabo e uma fonte 12 volts para alimentação dela não tem segredo nenhum a configuração inclusive eu vou ensinar para você agora que comprou o modelo P20 que é a referência desse modelo que a gente trouxe aqui no canal hoje vou configurar aqui bem rapidinho passo a passo então para você que vai comprar ou já comprou fique tranquilo a configuração é muito simples a primeira coisa a se fazer aqui é ligar ela na tomada vou fazer isso aqui a gente já vai configurar vou fazer a ligação dela aqui pronto conectei a fonte na tomada e agora fiz a conexão aqui no pino dela no cabo aqui no cabo a gente tem o pino que vai conectar da fonte esse outro aqui é para você colocar o cabo de rede e esse outro que tem a tampa é o botão reset a gente tira a tampinha aqui e tem acesso ao botãozinho aqui a gente já vai usar ele agora depois que a sua câmera ligou como eu tenho ela já configurada aqui eu vou excluir ela daqui do aplicativo vou clicar aqui no botão nos três pontinhos e depois eu venho aqui ó configurações e remover dispositivo isto porque eu vou fazer aqui uma configuração nela então vou remover ela dentro do aplicativo agora teve outras câmeras que estão aqui e aquela câmera que está lá no fundo em funcionamento vou dar um tchauzinho não é essa daqui eu volto aqui agora eu já posso resetar ela vou clicar aqui sete segundos no botão para ela reiniciar as configurações de fábrica e ela falou aqui reset com sucesso ela acendeu novamente os leds ela já está fazendo o giro aqui automático testando os motores essa aí é a inicialização que a câmera faz eu vou aguardar ela parar de girar e a gente pode configurar em seguida ela acabou de falar que já pode ser configurada para isso a gente vem aqui ó no botão mais e dá um toque eu venho aqui na primeira opção que é câmera inteligente em seguida eu venho aqui ó adicionar hotspot AP nessa opção eu dou um toque próximo passo aqui ir para configurações ele vai me redirecionar para as configurações wifi do meu celular aqui nas configurações wifi do meu celular apareceu uma rede que é a Cloud Cam essa rede aqui contém um código que é o mesmo código da câmera e a gente vai se conectar nessa rede vou fazer a conexão nela aqui provavelmente o seu telefone vai falar que essa rede não há internet mas você pode manter conectado eu vou voltar aqui uma vez e depois seguir para próximo passo nessa janela a gente escolhe a rede que a câmera vai se conectar aqui tem apareceu algumas redes wi-fi eu vou selecionar a minha rede aqui que é LG um mega e em seguida vou colocar a senha dessa rede wi-fi você seleciona a sua rede em seguida coloque a senha dela vou colocar aqui a minha 91 e vou colocar aqui para ver a senha para me verificar se está correta essa senha depois eu venho confirmar e vou aguardar aqui a gente pode escolher o nome para essa câmera vou colocar a loja mesmo e depois ir para período de experiência isso significa que você tem um período de experiência caso seja a primeira vez para você utilizar o serviço em nuvem alguns testes grátis como o meu já venceu esse meio que eu uso é faz tempo que já tem mais de ano então não tem mais essa opção eu vou abrir aqui a câmera e a gente já vai virar ela aqui apertar no botão PTZ aqui e já está funcionando está na opção SD vou mudar para HD ela já vai aumentar aqui a resolução vou dar um toque aqui para o outro lado olha aí pessoal delezinho básico aí questão de menos de um segundo mais ou menos vou gerar aqui mais um pouco e vamos para as minhas considerações eu já fiz teste com essa câmera você viu que ela estava toda molhada no início do vídeo já vou mostrar aí as gravações que eu fiz com ela na tela para vocês aí você consegue ver as imagens da câmera que eu fiz a captura aí pelo meu NVR aparelho muito bom que eu estou utilizando aqui e ele captura imagem da maioria das câmeras que eu tenho aqui então qualquer câmera ou um VIF ele se conecta com a câmera e pode pegar as imagens como no descritivo lá do site você consegue colocar sua câmera em ambiente externo tem certificado IP66 ali estava vindo muita chuva inclusive chuva de vento água praticamente um temporal mesmo então foi muita água que a câmera pegou e resistiu essa câmera que você vê aqui a mesma que eu acabei de configurar é justamente a câmera que estava lá fora então fiz aí um box gravei ele um outro dia já tinha três dias que essa câmera estava lá fora eu tava fazendo todos os testes com ela só então trouxe ela para cá para gente configurar ali no vídeo na tela passando para vocês já dá para ver que já estava caindo pingo e no asfalto o asfalto já estava aí é basicamente todo molhado a gente consegue ver ali também os pingos de chuva já caindo pessoal essa câmera assim que você movimenta ela tem um delay para capturar a imagem 100% você consegue ver aqueles borrões isso aí é devido processador da câmera já um processador um pouco mais lento assim como o outro modelo lá de duas lentes ela é um pouco mais básica e nas suas nos seus componentes suas peças internas mas a imagem é muito boa dá para você ver perfeitamente não é as melhores imagens o pessoal confunde quando eu falo melhor câmera aqui no canal mas é melhor câmera até aquele valor então é quando eu falar para você você trouxe uma câmera de 300 reais e eu estiver falando que a melhor câmera a melhor câmera nessa faixa de preço não é que a melhor câmera que existe não beleza então câmera tem imagem muito boa esse carro que você vê aí na tela agora eu consegui capturar a placa dele assim que ele deu uma volta o carro tá bem devagar então dá para gente ver a placa do carro é só dar um pausa aí você consegue ver a placa do veículo aquele outro carro lá na frente carro vermelho já não dá para ver mesmo dando zoom digital aí essa câmera não tem as opções da lente igual outro modelo tem então se a gente der um zoom digital mesmo com 2 megapixel para esse modelo você não consegue ver na distância que aquele outro carro está então nessa hora aí a chuva já tava chegando já tava bem mais forte inclusive o pessoal desse carro vinha aqui aonde eu estou agora esse aí é um nível de chuva até baixo porém vai cair água pessoal vai vir muita chuva mesmo eu vou adiantar aqui o vídeo pra gente ver aí o temporal caindo mesmo olha só o movimento dessas árvores aí a direita lá no cantinho você consegue ver uma árvore a esquerda aqui também tem então foi muita água mesmo e com vento e a câmera resistiu aí perfeitamente bem vou mostrar aqui um pouco detalhe que aconteceu com ela mas não tem nada a ver com água interna nada disso vou acelerar mais um pouco aqui nesse momento aí ó um carro branco aí passando dá para você ter uma noção aí da quantidade de chuva que tava no momento então acredito eu que foi um dos testes mais severos que eu pude fazer com essa câmera nos outros dias choveu mas não não foi tanto quanto hoje hoje dia 13 de março então tem muita gente que pergunta se a câmera pode ficar exposta você pode colocar assim a sua câmera exposta desde que os cabos dela estejam protegidos eu já mostrei aqui no canal inclusive vai ficar aí na descrição desse vídeo as caixas que eu uso para proteger a câmera a vedação delas funciona muito bem então recomendo para você que tá querendo instalar a sua câmera no local externo já no finalzinho aí você consegue ver uma mancha de água ali no cantinho da lente da câmera mas nada que atrapalhe assim que a chuva para isso aí tudo seca você consegue ver normalmente na lente pela lente da sua câmera vou mostrar para vocês aí como que ficou a câmera depois da chuva ali galera ó câmera ip pegou um pouquinho de chuva mas a gente vai ver se entrou água aí nela eu vou tirar ela da caixinha aí ó e a gente vai fazer os testes aí dentro pra ver se não entrou água aqui na lente de proteção dela né vamos ver se se chegou a entrar água se chegou a entrar alguma coisa bem meu olhar da câmera ficou depois daquela chuva de vento que vocês viu aí beleza fazer um testezinho aí são as outras câmeras que a gente usa aqui essa câmera aqui ó uma das melhores que eu já testei mas vamos para o que eu tirar aqui levar lá para o estúdio além do teste que você viu direto aqui na tela do meu celular você conseguiu ver aí também os testes que eu fiz aí você pode ter uma noção na qualidade dessa imagem as duas câmeras tem praticamente a mesma carcaça esse modelo modelo que está ali mas cada uma tem a sua especificação eu achei o modelo com duas lentes bem mais suaves no controle PTZ eu vou controlar essa câmera aqui agora para você ver ó vou dar um toque aqui para a direita para a esquerda voltando agora olha só ela é uma câmera bem mais arisca digamos assim ela não tem nada de suave na sua rotação agora eu vou mexer na câmera de duas lentes lá você vai ver a diferença aplicativo é o mesmo as duas estão configuradas aqui agora eu vou mexer aquela câmera de lá olha só você dá um leve toque a câmera ela segue o mesmo movimento que você fez aqui essa daqui já é bem mais arisca bem mais rápida acredito eu que o trabalho foi mais bem feito aqui neste modelo isso aí me incomodou um pouco sobre o detalhe que eu falei da chuva não entrou água aqui na lente em lugar nenhum aqui no vidro dela não tem nada de água porém os parafusos aqui bem como o outro modelo enferrujou assim que é veio contato com água eu consigo ver aqui um amarelado nos parafusos esse foi o único detalhe que eu pude observar aqui nas duas duas câmeras acabei também tomou chuva essa daqui tomou chuva nas duas o parafuso de uma leve enferrujada aí característica e de qualidade do produto mas internamente essa daqui é o mesmo a câmera é a mesma câmera não mudou nada a não ser essa questão aí dos motores além de padrão com a lente padrão do outro modelo é a mesma mesma qualidade não teve alteração nenhuma se você quiser ver todos os testes de visão noturna na prática eu fiz um vídeo desse modelo vai tá passando card aqui para você lá tem teste de visão noturna de auto tracking sistema de alarme tudo mais se você gostar dá uma conferida lá no vídeo inclusive essa câmera está na mesma playlist do vídeo para você ir fazer sua comparação este modelo o modelo de câmera vale o custo-benefício câmera de 222 reais já com frete incluso eu vou deixar o link na descrição se você quiser ver outros modelos mais caros e mais avançados eu deixei lá uma lista com as 10 melhores câmeras no grupo então para quem quiser participar do grupo deixei também o link do grupo aí na descrição do vídeo este foi mais um vídeo de configuração comparativo e teste de mais uma câmera IP que chegou aqui aqui para mim modelo p20 com aplicativo YCC 365 Plus se você gostou deixa aquele like para fortalecer nosso canal para você que não conhece o canal aqui eu trago vários vídeos sobre câmeras IP um box configuração reviews além do mais tem rastreadores microcâmeras tudo relacionado aí a sistema de segurança doméstica em geral se você gostar do canal considera sua inscrição aqui se você ficou com alguma dúvida pode deixar aí abaixo nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês e para você que me assistiu até aqui muito obrigado valeu e fui e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma